Foi muito bom, os pais compareceram em massa, então foi um retorno bem tranquilo, as crianças com aquele rostinho bem animado, com muita vontade de aprender, os professores muito animados, foi um retorno muito bom. E como que foi aí essa questão de matrículas aqui na escola? Quantos alunos estão sendo atendidos hoje aqui no colégio? Hoje está sendo atendido 370 e poucos alunos. Até agora a gente ainda está fazendo matrícula, tem aqueles pais que deixam para a última hora e ainda estão fazendo matrícula até agora. Ainda tem vagas para o segundo ano, ainda tem vaga. Agora os votos já estão super votados. Esse ano teve uma procura muito grande. E é importante deixar claro para os pais, Joana, que esse ano o retorno das aulas é 100% presencial e sem a possibilidade dela ir para o sistema remoto como foi o ano passado. Com certeza, esse ano a gente está apostando e pedindo a Deus que essa pandemia não atrapalhe e pretendemos ser 100% com os pais. Agora, dona Joana, a senhora acabou de falar para a gente que assumiu aqui o colégio. Como que está sendo esse novo desafio aí na carreira? Eu estou gostando, Luísa, porque sempre eu gosto do novo. Eu fui diretora há 10 anos na escola Carlos de Ameda Couto. Aí eu vim para cá, estou o primeiro ano meu, estou com uns 10 dias que eu estou aqui. Eu estou adorando, gostando, porque está no sangue, né, Luísa? Eu sempre gostei de trabalhar com a educação, com criança. Então, para mim, eu estou num mundo novo. Eu estou vivendo uma experiência inexplicável. E é importante a gente sempre deixar claro que a educação, né, Joana, é a porta para um futuro melhor no nosso país. Com certeza, né, é a melhor coisa, né, tem que ser, né, Luísa, porque é a educação que forma tudo, né, Luísa, você tem o médico, né, você tem o engenheiro, tem o jornalista. Todo mundo passou pela educação, pelo professor. Então, é o melhor investimento hoje, é a educação. Quais que são as suas expectativas para esse ano de 2022 aqui no colégio? A nossa expectativa é a melhor possível. Os professores estão muito animados, empenhados, né, pedindo a Deus que a gente consiga concluir o ano, se for possível, voltar o conteúdo com essas crianças. Jamais essa lacuna vai ser fechada por completo. A gente quer sempre o melhor para as crianças e a gente está estudando, está trabalhando em conjunto, uma ajudando a outra, para que a gente tenha um final feliz, um final promissor. E as crianças estão de volta a todo vapor. A todo vapor, né, nossa, estão muito animados, eu vou na sala visitar eles, já fui, fui ontem, fui hoje, né, você pergunta, eles estão muito animados, tá? Aulas remotas, não, né, é a presencial mesmo que eles estão querendo. Então, a gente está muito animado, com muita fé em Deus, vamos concluir esse ano, né, com 100% de presença dos alunos.